Calcinha Preta Calcinha Preta Calcinha Preta Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Calcinha Preta Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Eu quero ser porzer viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Eu quero ser porzer viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim, vem meu mar, diz que sim, que esse amor não vai ter fim Vem meu mar, vem pra mim, vem meu mar, diz que sim, que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim, vem meu mar, diz que sim, que esse amor não vai ter fim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar